Passando agora por Porto Alegre Bom dia, me chamo Roberto Sou guia de turismo Então eu deixo tudo partidinho para eles Para não ter problema de dar briga no comedor Porque está um pouquinho aqui E aqui em São Francisco Os mais procurados são Papagaio peito roxo Papagaio xarão Veste amarelo Que está em extinção Acabou de cruzar aqui em cima Papagaio xarão Aí, vamos ver Vamos ver aí, ó Tem que montar a música A gente está reteira de pinhão E aí, vamos ver E aí, vamos ver E aí, vamos ver E aí, vamos ver